Quando a gente falava de meio ambiente há 20 anos atrás, quem trabalhava com economia pensava meio ambiente igual a limitação para o desenvolvimento, hoje em dia isso mudou, hoje em dia quando a gente fala em meio ambiente, quem trabalha com economia está pensando em oportunidades e essa é uma das grandes oportunidades para o desenvolvimento brasileiro, um desenvolvimento sustentável, uma economia que reduz as desigualdades, que proteja o planeta e que crie emprego, renda e riqueza.